E aí, galera, beleza? Aqui é o Art3, e serem bem-vindos a mais um vídeo de LukeBlock. E hoje, galera, estamos com um LukeBlock chamado 102. Não sei por que o nome dele é 102, vou nomear ele de... Olha... Vou chamar esse LukeBlock, LukeBlock do olhinho. Joguei tudo antes de você da barra clear. Vou chamar ele do LukeBlock do olhinho, galera. Por quê? Porque é um LukeBlock legal, ele tem um olhinho. Deixa eu falar. Ele tá piscando. Calma, é muito longe, peraí. Tchau, Mu. Mu? Por que você não foi? Porque você já me mandou, eu tô bugada. Obrigado. Melhor coisa minha, ele foi no... Bom, galera, estamos aqui no LukeBlock do olhinho. É o LukeBlock novo, do olhinho. Você pega o olhinho, bota a bota. Bota de azar. Não sei pra que serve, eu tô muito lagada porque esse olhinho puxa muito FPS. É porque ele pisca, né? Você tá vendo que ele, às vezes, ele tá... Tá piscando. Ó, ó, ó. Fodinha! O que é isso? Tá dizendo aqui, ó, pelo LukeBlock. Quebre com a picareta. Tá mandando quebrar com a picareta, ó. Você tem picareta? Não, mas a gente vai conseguir, então deixa aí. Olha, eu consegui a picareta. A bota de Deus. Eu tenho vários, ó. É o LukeBlock diferente? Ultimate Sharesplate. Nossa, galera, melhores coisas do mundo. Acabei de pegar. Ah, droga. Porque eu vou dar um entry muito legal. Eita, é o meu capacete. Parece um robozão. Você é um robozão. Ó, eu vou dar um pra ele pra tu, ó. Eu tenho doce. Pula aí. Você me deu. É, não faz nada. Mas eu posso voar. Tu pode voar? Cala a boca. Não quero saber. E aí, voar, que é bom. Poder você. Não quero saber. Essa picareta roubada aí. Que picareta? É uma picareta normal. Me dá, Jopim. Me dá, Jopim. Por quê? Você quer minha picareta? Eu quero uma coisa legal também. Não vai ter. Eu só tenho coisas ruins. Olha isso. Eu tô todo roxinho, véi. Olha, fica com essa armadura branca aqui. Fica com a armadura branca. Tem a armadura branca e a roxa. Eu tô voando já. Olha aí. Não, pega, pega, pega. Que bonita! Tem uma que é toda branca e toda roxa. Ih, caiu o item no Void. Nunca mais saberia o que era aquele item. Eu tô toda branca! Olha aí. Não, você não tá branca, branca, branca. Tem uns pontinhos aqui, ó. Tem umas ferramentas aqui. Branca, 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 branca. Você não tá, né? O pitoral do Deus. É o meu pitoral? A vingança é muito legal. Mas eu não morro mais, porque eu tô imortal. Você quer um abraço? Você tá se sentindo meio triste? Não, eu vou dar barco em você daqui a pouco. Não vamos brincar de barraquilha, não. Eu cansei de brincar também. Não sabe, não. Eu vou desativar os comandos. Um deus comandos. Olha, eu tenho uma calça verde agora. Ô, como isso aqui? Como isso aqui? Como isso aqui? Fiz na porta. Como isso aqui? Ô, eu fiz um clone? E comi, e agora? Ô, gente, eu também comi. E agora? Nada. Ah, não. Expectativa alta pra nada. Opa. Servidor parando. Como assim? Tá ouvindo? É a música. Ô, achou o capacete branco pra você. Vem cá, vem cá. O branco não. É esse aí. É esse aqui que eu tô usando. É não, botei. É, eu acabei de botar. É sério que é esse? É. É esse mesmo. Eu tenho capacete dos deuses, você quer? Ah, não. Não. Petral dos deuses também. Não quer não. A calça dos deuses! Hum... Ô, galera. Ô, 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 ô. Oi. Tão muito OP. Tão muito OP. Por que você fez isso comigo? Temos que ficar mais fracos. Tá com inveja, velho? Não, na verdade não. Tava, porra. Tava igual a você. Mas, galera, assim não tem graça a gente ficar muito forte. Não tem graça eu ficar jogando um case no Void. Entendeu? Ó, peguei de novo isso. Não sei se eu gostei muito, não. Não sei se eu gostei muito, não. A graça é você ficar muito poderoso. Qual é a graça? Você ficar voando, 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 voando. Não morre pra nada. Não tem graça. Olha aqui, ó. Isso aqui é engraçado, entendeu? Olha o negócio lá embaixo. Peraí, peraí, peraí. Ela foi, ela buscou. Eita. Munkies, vem cá. Vamos testar uma coisa junto. Vamos testar. Não, 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 não. Não, não. Porque eu acho que eu vou precisar disso aqui que eu vou sobreviver. Então vamos lá, Munkies. Tá pronta? A maçã invisível. O que é isso? Lá vai. Eu vou comer isso aqui, ó. É fogo de artifício. É fuel work, mas deve ser fire work. É fogo de artifício. OP, maçã dos deuses. Pula. É. Tá, e aí, e aí, e aí. Serve pra nada. E agora, e agora? O que acontece? Olha, eu peguei aqui uma maçã das ovelhas. E agora? Eita, agora eu peguei um... Foi robôzão. Oi, Munk, voltei. Eu já tenho até os inimigos que apareciam aí. Eu não posso pular. Por quê? Você sabia? Você pode pular aí pra eu ver. Eu já tentei um negócio de pé. Posso ver? Olha pra mim aí, eu pulando aí. Ai. Ah, tá. Achei, achei. Ah, não, ah, não. Ficou a pé novo, foi. Achei, achei. Não, fiquei não, fiquei não. Ficou não, ficou não. Para! Não faz diferença. Porque a gente é forte o que a gente tem no coração, entendeu? Agora... O que que aconteceu? É uma poção que eu tenho. Muito poderosa. Ô, teu cabelo não tá vindo nada. Tá vindo coisa ruim. Ai, o que que você pegou? Capacete... Meu Deus, cerimonial. Não sei pra que serve isso, mas eu peguei. Olha o tamanho da sua cabeça! Tem isso aqui também. Isso aqui em verdinho é bonito, hein? Aperta F5! Bota outro, bota outro. Não, ficou o tamanho de um bloco normal. Bota ele na mão. Bota ele na mão, esse azul. Eu tenho que fazer o que mais... Eita, é grande mesmo. Na mão, ele é grandão. Ô, ultimate, giant, piquex, picareta, gigante... Um hit na mão, que é isso? Meu Deus! Eu quebro dois blocos por vez, ó. Meu irmão, você vai destruir a ilha desse jeito. Ô, desculpa, mas eu peguei um hit na hora. Ô, peitoral roxo, galera. Que... Não sei se... Ô, salmando esse loot bloco seria bom. Matar ursas. Ultimate lava-suorde. Nossa, ele é bom pra matar ursas mesmo, hein? Eu peguei uma maçã do Beacon. Nossa, eu vou tomar. E ela faz o quê? Deixa eu ver se eu vou brilhar. Tô brilhando? Não. É um brilho muito fraco. Oh, desculpa, eu queria quebrar o... Jotinha. Maçã da ovelha. Jotinha, eu vou te dar uma coisa. Ok. Não posso ver nem ler, eu sei. Me dropa logo. Me... Você pensava que eu sentava o pé? Olha isso aí. Mas eu posso sair dela. Galera, olha quanto de vida eu tenho. Eu tenho quanto? Eu sei lá, uns... 400? Meu Deus. Ó, me dá um tapinha aí. É, não acontece nada. Galera, tá muito forte. Vou lhe dar o famoso. Ah, é claro. Você tá muito forte. Você tá muito forte. Ah, é claro. Você tá muito forte. Eu não tô muito forte. Eu não tô muito forte. Você que tá. Eita, você morreu, pô, picareta? Foi. Sai de perto de mim. Ah, é porque você tá sem nada. Toma aqui uns itens. Não quero não. Você me dá barra clima? Sai. Não, pega uns itens aí. Eu pego uns itens ali. Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu tenho que dar em mim também. Ô, vamos criar uma regra. Quando tu for dar barra clima, que tem barra clima em você mesmo também. Ô, pelo menos você vai ter o peitoral. É, mas eu estou vivo. Eu só perdi uma barrinha das minhas 800 que eu tenho de vida por causa desse peitoral. Dá o tempo. Perdi nada. Perdi nada. Perdi nada. Tá muito forte. Ah, é claro. Deu barra clima. Tem que fazer o quê? Dá barra clima também. Olha aí. A gente tá aprendendo, galera. Isso que é um... Isso é assim, galera. Que são formadas regras no mundo, entendeu? Irmão, você é muito chato. Você é muito chato. Você é muito chato. Você é muito chato. Ele é muito chato. Ô. O material veio. Eu tenho terra! Não mentira com ele. Deixa eu começar com ele. O que é isso? Impostou! Ah, é? O que é que eles ali? Cadê? Deixa eu falar com ele. Ah, meu querido. Eles são o primo dele. Ah, é tudo primo, é? Tudo primo. Todo mundo é primo aqui. Olha, uma bota do gladiador. O que é isso? O que é isso? Tem um papel aqui. O papel não ganha, ele tá vivo. O importante é que a gente tem saúde e 9 mil de vida. O papel não ganha de saúde e 9 mil de vida. Ok, pego uns itens aqui novos. Vou dropar um monte no Void, que eu tô cheio de item. Eu adoro abrir Lucky Block, menos quando eu dou barra aqui. Você fica triste, mano? Olha, ganhei uma espada. Vamos, pula aqui, pula aqui embaixo. Vamos entrar nesse dungeon aqui. Tá falando sério? Sim, sim, vamos entrar nesse dungeon. Tô descendo. Tô chegando, tô chegando. Cheguei! Como é que a gente vai abrir isso aqui? Eu vou tentar ir, tem alguma pessoa. Como é que eu morri? É, tinha uma aranha, eu tentei matar ela, acertei você. Ah! Calma aí, eu vou tentar explodir, Jotinha. Eu tenho vários Lucky Block. O Lucky. Ok, eu vou estar aqui também, abrir alguns. Ok. Retone! Retone ali, ó! Retone, retone. Precisa um stick. Você instique? Ok, deixa eu ver se eu consigo instique. Isso serve, serve. Ah, não, o Creeper. Sério que o Creeper não explodiu? Ah, droga. Galera, a gente quer explodir isso aqui. Calma aí, eu tenho mais, eu tenho mais, ó. Vai vir alguma coisa. Tem que vir, né? Tem que ver. Ah! Errou! Droga. Pera aí, deixa eu botar do lado do TNT aqui. Aí, pegou, 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 pegou. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Ih, lá vamos nós. Entra na dungeon. Tô chegando, eu tô com blinders. É, galera, essa dungeon praticamente não tinha nada. Pra mim, tem um bosão aqui, sabe? Tem uns Creeper ali bugado. Tô enxergando nada. Cheguei! Ah, sim. Tem uns zumbis aqui estranhos, mas é... É, não tinha nada, galera. Fiquei triste até. A dor de machos da minha vida. Mas, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no seu like aí embaixo pro seu canal. Então é isso, valeu, beijos e até. Me delu. E ato Fui!